Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz da gente Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz da gente Please forgive my mistakes, even if my heart breaks, can't you leave it in the past You know where to find me, I just need to see you, I'll be waiting here tonight Give me a chance, to say that I'm sorry Cause no matter what, we'll be there together Welcome to a new life, to a new world All I ever needed, all I ever wanted Welcome to your new life, welcome to your new world No matter what you say, I can't live without you Without you Without you Without you No matter what you say, I can't live without you No matter what you say, I can't live without you 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri